Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês é o programa da Tamires, chegando mais uma vez para vocês. E o programa da Tamires é um programa informativo, é um bate-papo. Às vezes a gente solta alguma culinária, mas as culinárias da Tamires devem voltar sim. Nós não desistimos da culinária, mas o programa de entrevista é programas informativos. É deixar a população de Moarama e toda a região bem informada do que acontece na nossa cidade. Tá bom? Então hoje nós estamos com a irmã Ângela Carol, do Lar Santa Faustina. Ela substituiu a irmã Edith, né? A irmã Edith que foi transferida. A irmã Edith Veritas. Acho muito bonito o seu nome dela. Veritas. Então ela foi para Santa Catarina, acho, né? Isso mesmo. Foi, ela foi para Santa Catarina e a irmã Carol veio e está assumindo com excelência, hein? Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com vocês e vamos falar sobre o Lar Santa Faustina. Como está o nosso Lar? Será que já dá para fazer aquelas visitas para os nossos idosos lá cantar, tomar um café com eles, para que eles possam contar histórias, né? Porque eles contam histórias e é muito gostoso de ouvir porque eles têm uma história de vida. Muitos deles gostam de falar um pouquinho sobre o seu passado. E às vezes nós precisamos ser um bom ouvinte, ok? Então eu volto já e vocês vão ficar sabendo de tudo isso e muito mais. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma borrada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu, bora poupar E já de volta do nosso apoio cultural Então vamos cumprimentar a irmã Ângela Carol Tudo bem contigo? Tudo bem, agradeço pelo convite tão carinhoso, né? De poder estar aqui no programa da Tamires Uma boa tarde para aqueles que estão nos acompanhando Irmã, a irmã Edith foi transferida quando? Bom, nós religiosas, de tempo em tempo Nós somos convidadas a assumir alguma missão Que o Senhor prepara para nós Onde nós temos as nossas casas E no início desse ano, então A irmã Edith Veritas Que estava à frente do lar aqui em Moarama Foi chamada, foi convidada Para assumir a missão lá em Santa Catarina No sul de Santa Catarina Então, ali em meados de março Ela já se direcionou para assumir a missão lá Às vezes a gente fala assim Tanto com padres, pastores, as freiras Eles ficam um tempo na nossa cidade A gente vai criando um vínculo Uma amizade, um carinho Um amor por eles O respeito E de repente são transferidos E nosso coração fica sentido, não fica? Mas Eles vêm para o município Organizam tudo O que precisa ser organizado Tem o tempo deles E eles vão para uma outra cidade Eles são transferidos Para organizar Às vezes, né? Porque todos os lugares Precisam de organização, né? E Antigamente nós tínhamos As nossas freiras aqui De idade E agora nós estamos Com as nossas freiras bem jovens Eu falo que tem que ser jovem mesmo Para aguentar o tranco Porque não é fácil, né? Não é fácil São muitos internos Pessoas de idade Elas precisam de mais atenção De mais carinho Mais amor Então Precisa mesmo, né? Às vezes, ser bem mais jovem É isso, irmã? Bom, nós somos uma fundação Muito recente na igreja, né? Enquanto nós temos fundações aí De 300, 700 anos Como é o caso dos franciscanos A nossa fundação tem 19 anos Então, as nossas irmãs São mais jovens Mas, claro Nós entendemos que também A experiência dessas congregações Elas são muito valiosas, né? Como o lar Ele veio de administrações anteriores Também com essas irmãs Tanto os funcionários Quanto os próprios idosos Eles têm tanto carinho Eles contam tantas histórias De que a irmã fazia isso A irmã falava aqui É o que eu falei O amor, o carinho, o respeito Marcaram Marcaram a história deles Até hoje É verdade Pra onde foram Nossas freiras? Porque com certeza Vocês estão se perguntando Mas pra onde que foram Nossas freiras? Bom, as irmãs que antes cuidavam do lar Elas foram realocadas Nas casas da própria congregação Das vicentinas Então, elas têm casa em Curitiba Se não me falha a memória Algumas dessas que estavam aqui Foram pra lá Mas é como eu comentei A vida religiosa Um pouco vai pra Uma hora tá aqui Outra hora já pode estar em outro lugar Agora, vocês se aposentam também ou não? Bom Chega uma hora Eu falo assim Não Eu não quero mais trabalhar Eu quero descansar Aí eu faço uma pergunta Agora me coloco no lugar da Tamires A senhora é mãe? Sou E avó? A senhora se aposentará dessa função? Um dia vai chegar o momento que sim De ser mãe? De ser mãe nunca Bom, então Da profissão sim Pra nós religiosas Também é isso Nós temos esse momento De poder nos afastar Da função Mas nunca nos aposentaremos Enquanto irmã Então, mesmo aposentadas Se a madre disser Precisa de ajuda lá E nós tivermos condição pra isso Vão pra lá Com certeza Vão ser transferido pra Pra esse estado Ou município Lá é com vocês Vamos falar do nosso lar O lar Santa Faustina Quando chega nos dias mais frios A gente já para pra pensar O lar precisa de mais atenção Nessa época Porque é mais fralda Por motivo do frio Se faz mais xixi Leite por motivo No chocolate quente Mais café Um chá Fala um pouquinho A respeito disso, irmã Bom, a nossa demanda De fralda Em tempo Não importa o tempo Convencional Isso Em média 3.500 unidades De fraldas Por mês É bastante Então é uma demanda Que nós temos Contínua Chega nessa época Tem esse acréscimo Que a senhora comentou Então é uma demanda Muito grande De fraldas Principalmente do tamanho G E extra G Que o maior número De idosos Usa esses dois tamanhos De fralda Enquanto que o consumo De leite também Aumenta Com a questão do frio Um cafezinho quente Até nós gostamos Todo mundo gosta Um cafezinho quente Um chá Um chocolate Isso mesmo E são em média 20 litros De leite Por dia Então vamos calcular Aí uns 600 litros Por mês Que nós temos De leite Para o consumo De café Fora bolos Pães Que nós podemos Estar fazendo Para complementar A alimentação Deles Então também É um item Que para nós É muito necessário Além disso Nós estamos Fazendo algumas Melhorias Nos nossos espaços Para que eles Tenham também Cada vez mais Espaços de convivência E o conforto Que sejam Mais confortáveis Estamos também Melhorando uma área Que eles gostam muito Que nós chamamos De varanda Uma área Onde eles gostam De estar E onde As visitas A maioria das visitas Acontece também Então estamos Tentando colocar Touldos Para melhorar A permanência Deles lá Nesse período De inverno E até mesmo Nos dias Mais quentes De Moarama A briga do sol Também Verdade Agora Esse estouldo Então ainda Não tem Não temos Então vai acontecer A festa Julena Isso E nós teremos O nosso famoso Churrasco do lar Em setembro Dia 15 Isso mesmo Então Essas duas festas Esses dois eventos No lar Santa Faustina É para arrecadar fundos Para isso E outras situações A cozinha Irmã Foi concluída Os banheiros Bom A cozinha Ela está em andamento Porque ali Ali é uma obra grande É Para que nós possamos Ter uma cozinha Com toda O amparato É uma cozinha Que pede Isso Além Nós precisamos ter Por exemplo A área de comida fria Comida quente Cortes de carne Panificação Nós temos que ter A dispensa de alimentos Não perecíveis Tem que ter Câmara fria São vários ambientes Dentro da cozinha Específico Com normas específicas Para aquela ação Então quer dizer A cozinha tem que ser ampla Tem que ser grande Bem grandinha E muito bem Pensada Preparada Então nós estamos Ainda Nessa movimentação Da construção Para que tudo Possa sair De acordo Com a necessidade Porque nada Nos adianta Construir Agora Para daqui a pouco Ter que Adequar A alguma norma Não é? E ao mesmo tempo Também Fazer ela Com uma durabilidade Nós Até comentamos Na diretoria Nós não estamos Construindo essa cozinha Para este ano Ela é para os próximos Trinta Então Precisa ser Muito bem feita Bem pensado Repensado Porque Com certeza O orçamento Até já foi Feito E a gente sabe Que não vai pouquinho Não Nós podemos pensar Podemos colocar Mais de um milhão Só na construção Da cozinha Fora A mobília O equipamento Equipamentos de cozinha Utensílios de cozinha O valor é bem altinho É bem salgado Então por isso Que vai bastante Né? Porque tudo que se mexe Com panificador É caro Freezer Porque é uma cozinha industrial Hoje nós estamos aí Com quantos internos? Mais ou menos Oitenta? Setenta idosos Hoje Setenta idosos Isso Mais homens ou mulheres Hoje nós estamos muito próximo Quase que meio a meio Eles Vou te fazer uma pergunta Que eu nunca fiz Olha que eu já Estou aqui Em Moarama Já com programa de TV Está fazendo 18 anos Agora em junho Os idosos Eles podem ajudar No lar Alguma atividade? Para ocupar o tempo deles Porque eu acho que isso é muito importante Bom Nós estamos Por exemplo Com o projeto Da nossa horta Que inclusive É para que eles tenham Uma distração Sim, sim, sim Uma atividade De ali ajudar A cultivar a horta Tirar o matinho daqui A cuidar A colher Essas atividades Eles É até uma forma De entreter eles Né? Nessa No dia a dia Alguns Alguns já faziam muito isso Antes de ir para o lar Né? Porque eu acho muito importante Uma atividade Aham Né? Ocupar a cabeça Isso é importante Nós temos Diariamente Atividades também Lúdicas com eles De pintura De escrita De jogos Para poder estimular eles Né? Nas suas capacidades cognitivas Motoras E também sociais Né? Isso é importante Eu vou para o apoio cultural E eu volto já já Para continuarmos Nosso bate-papo Né? Sobre o lar Santa Faustina Você que está Chegando agora Nós estamos conversando Com a nossa querida irmã Eu falo que As nossas freiras Lá do lar Santa Faustina Onde eu até comentei Com a irmã Edith Veritas Eu falo que as nossas freirinhas Porque elas são mais graças Gente São jovens Bem jovens Acho que ali deve ter freira De vinte e poucos anos Né? Sim Vinte e quatro É a nossa mais nova Acho que de Santa Catarina Até se não me engano Ela esteve no meu estúdio Anterior E nós conversamos muito Estava uma graça Meu estúdio Aquele dia Com três freiras Então foi um dia Assim muito abençoado Né? E hoje nós estamos Com a irmã Ângela Carol Do lar Santa Faustina Que assumiu o lugar Da irmã Edith Veritas Eu vou para o apoio cultural E já volto com ela Para continuarmos O nosso bate-papo Você sabia que com apenas Cem reais Você já participa Da poupança premiada No Cicred? É isso mesmo Você concorre A prêmios De cinco mil reais Por semana Meio milhão Em outubro E um milhão Em dezembro Com apenas cem reais Você vai participar De mais de dois milhões E meio Em prêmios Isso mesmo Vem com a gente Já de volta Do nosso apoio cultural Vamos continuar Conversando então Agora Nós vamos perguntar Para a irmã A respeito Das visitas Com o covid Que passou A nossa pandemia Então as visitas Foram proibidas Não tinha como Você ir lá Fazer visitas Porque nós iríamos Eu fiz parte disso O pessoal ir lá Tocar violão Cantar Festa julina A gente fazia festa A gente fazia festa com eles E tudo mais Como que está Hoje As visitas Bom As visitas estão Desde o ano passado Já abertas Para acontecer Para acontecer Para acontecer em todos os sábados As três horas da tarde Nós temos a graça Da santa missa No lar Aberta para o povo Então como os nossos idosos Nem todos conseguem ir À missa Nas paróquias Os padres Celebram semanalmente lá E muitas pessoas Da comunidade Já estão participando Conosco Até se alguém Quiser participar Todos os sábados Às três horas da tarde E também As visitas de grupos Para esses momentos De convivência Com eles Os nossos Idosos Eles são muito musicais Gostam Muito de música De cantar De dançar Então é uma das atividades Que eles gostam bastante Além dos jogos Tem alguns grupos Que vão lá Pintar as unhas Das nossas idosas Então ter essa interação Com grupos de criança Grupos de adolescente Grupos de idosos Que vão visitar eles também Tivemos uma apresentação De um coral De senhoras Agora para o dia das mães Que foi o presente Que elas deram Para as nossas idosas Foi um momento Muito especial Então Aqueles que tiverem interesse E quiserem Ou individualmente Ou com o seu grupo Ir visitar o lar Pode entrar em contato Conosco Para agendar Essas visitas Que podem acontecer Durante a semana Ou nos finais De semana É verdade Isso é muito importante Para eles Eles gostam Imagina todo esse tempo Sem a visita Eles devem ter ficado Tristinhos Sim Sim Eles sentiram Mas vai fazer É para o bem deles É para a saúde deles Vou te fazer uma perguntinha Bem delicada Já teve namoro no lar? Entre eles? Essa é uma Uma realidade que sim Já tivemos Algumas situações De paixão Lá no lar Já acolhemos Idosos Casados Que chegaram Os dois Casados Lá no lar Mas também Já tivemos Aqueles que se encontraram Lá E daí Irmã O que se faz? Deixa namorar? Bom Daí a gente Precisa orientar Muito eles Falamos muito Sobre a questão De estar Próximo Para ter uma Companhia de conversa Ótimo De trocar Ideias Conversar sobre o passado Sobre a família Que eles gostam muito De falar Isso Porque muitas vezes O que eles procuram Na verdade é isso É o apoio Amor Carinho Atenção É ter essa pessoa Que Com quem eles gostem De conversar E que esteja disposto A ouvir Né? Porque eu sempre falo Irmã Que Né gente Vocês sabem muito bem O que a gente Está falando aqui É algo tão natural Também Né? Mas Tem pessoas Que São bons Ouvintes Mas também tem Aqueles que não Querem saber Do idoso Ficar falando do passado Falando do seu familiar E pra eles É muito importante Resgatar isso Eles falarem Faz bem pra memória Não é verdade Irmã? Com certeza Parar pra ouvir eles Às vezes Talvez até seja A realidade de alguém Que nos escute Nem todos os idosos Que gostam de falar Falam coisas Que pra nós Seja interessante Ou faz Ou tem uma lógica Na sua fala Mas trago aqui A experiência De um idoso Que repetia Muitas vezes As mesmas informações E particularmente Pra mim Eram informações Talvez ele tivesse Aleatórias Quando um familiar Dele foi visitar Tudo aquilo Que ele falava De forma aleatória Era aquilo que ele tinha Vivido com esse familiar Os locais Que ele tinha ido As coisas Que ele fazia Que marcou a vida dele Sim Então era a forma Ele não conseguia Pra nós Contar uma história Mas da forma dele Ele queria falar Daquilo que ele tinha vivido Então o mais importante Não é Se aquilo que ele vai Nos transmitir Nós conseguimos compreender Mas ser a presença De escuta Pra ele É mais importante Isso que eu falo É bom ser um bom ouvinte Um dia nós vamos envelhecer também Eu já estou a caminho Então eu sempre falo Que feliz daquele Que pode envelhecer Também com qualidade de vida Na irmã E ser amado também Pelos mais jovens A minha mãe Eu tenho 84 anos Ela fala assim Fica velha Não é bom As pessoas deixam muito de lado Já não é mais a mesma coisa Quando era mais novo É o papo dela Às vezes ela fica até Meia depressiva Quando ela fala assim Então Eu acho que é por aí Infelizmente A gente para Pra pensar muito A respeito da velhice Sim Isso é até algo Que eu comentei com as irmãs Que de quando eu fui enviada Que quando eu recebi a notícia Que viria pra o Moarama Cuidar do lar de idosos Desde lá Isso tem sido algo Muito latente No meu pensamento Quais as escolhas Que eu vou fazer hoje Porque elas vão interferir Elas vão ter Uma relação direta Na minha No meu momento De ser idosa Também Então como que eu estou Vivendo o meu hoje Quais as escolhas Eu estou fazendo hoje Nós estamos numa realidade Que as pessoas estão Perdendo a capacidade De olhar pra trás De ouvir De olhar para o outro E quando nós lidamos Com idosos Isso é primordial É saber que todos nós Tivemos uma história E que essa história Muitas vezes Ela não começou Quando eu nasci Mas com o meu pai Com a minha mãe Com os meus avós A luta que eles tiveram Lá atrás Interfere naquilo que Eu vou viver hoje Verdade Ela falou tudo Vamos retomar então As nossas datas Da festa Julina Nosso churrasco E por favor gente Fraldas Leite O que vocês puderem Continuar Ajudando o Lar Santa Faustina Continue Sempre precisa Mas no inverno Um pouquinho mais Vocês E a respeito de dinheiro Pix por exemplo Dá para as pessoas Passarem também Para o lar ou não Com certeza Com certeza Nós Para nós mantermos O nosso lar Nós temos sim Convênio com a prefeitura Porém Nós precisamos Muito Muito Da doação O que a prefeitura repassa Não é o suficiente Não Ela é uma porcentagem Claro É uma porcentagem Mas não é o suficiente Nós precisamos muito Da ajuda Da sociedade Então podemos deixar O nosso Pix Que Todos os meses É essa doação Que nos ajuda A manter o lar Com as portas abertas Amém Então o nosso Pix É 44 Deixa eu anotar aqui também 44 9 9 9749 4646 É o telefone do lar Isso É o mesmo telefone Que pode marcar as visitas também Ah isso Tem que agendar as visitas Viu pessoal Não vão para o lar Sem agendar visitas Por quê? Porque as vezes ela está lá Às 15 horas Já tem o grupo de criança Às 16 horas Já tem o grupo de tal Então Para ir para a missa Três horas Não Daí é aberto Não precisa É aberto A partir das duas e meia Já estamos com o portão aberto Porque tem muitas pessoas Principalmente as pessoas De mais idade Gostam muito de ir na missa Lá no lar Sim Sim Eu conheço muitos Então gente Eu vou Repassar para vocês O número do Pix Para o lar Santa Faustina Seguro hein 44 9 97 49 46 Então pode fazer o Pix Da quantia que você puder O valor que você puder Assim você estará colaborando com o lar E assim ajudando na manutenção De tudo que precisa Com certeza E tenha certeza que a sua doação Independente de qual for Financeira Material E também pela intercessão Porque precisamos também de intercessores Ela faz com que o lar possa existir E que esses idosos Tenham uma dignidade Nesse momento da sua vida E pessoas para ajudar Às vezes tem pessoas assim Os voluntários Eu gostaria lá de ajudar o lar Tem ainda isso? Pode? Sim Com certeza Pode Homem, mulher Sempre tem alguma coisa para fazer Então É só entrar em contato Por este telefone Isso mesmo Do Pix Tá? Esse telefone É o da Da nossa casa Santa Faustina Do nosso lar Então com esse telefone Você resolve tudo Isso mesmo E a festa Julina Dia 14 de julho Anote aí O churrasco É dia 15 de setembro É aquele famoso churrasco Que era do lar Antigo Que voltou Que a irmã Edith Trouxe Que fez com que Esse churrasco Maravilhoso Voltasse ao lar Que muita gente tinha saudades E tem uma salada Lá de repolho Também Que é Que ficou na história Também Que um dia Eu quero ver Como que é essa salada Porque eu quero fazer também Irmã Que Deus abençoe a sua vida Amém Que ele te cubra de bênçãos E que Deus sempre te dê força O suficiente Tanto para você Como também para todos Que estão ali na Ajudando o lar Né? Que dê força o suficiente Para que vocês consigam Levar o lar Santa Faustina Adiante Com amor Com carinho E tudo isso Que vocês têm de sobra Para dar Amém Muito obrigada Tamires Obrigada pelo espaço Pelo convite E que Deus possa retribuir Amém Imensamente Amém O programa da Tamires Está sempre à tua disposição A senhora está chegando agora Então eu estou sempre à tua disposição Como sempre estive Nesses longos anos Que eu estou com o programa aqui Em Morama Tá bom? Tá ótimo Obrigada Jesus abençoe Amém Eu vou para o Apoio Cultural Eu volto já Você sabia que com apenas 100 reais Você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana Meio milhão em outubro E um milhão em dezembro Com apenas 100 reais Você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios Isso mesmo Vem com a gente E o programa da Tamires chegou ao final Mais uma vez Obrigado pelo carinho e atenção de vocês Lembrando vocês Que tudo que aparece no programa da Tamires Está lá no meu canal no Youtube Esse bate-papo Com a nossa irmã do lar de Santa Faustina Está no Youtube Assista com carinho Com amor Tem muitos outros programas Também bem informativos para vocês Entre lá Curta o nosso trabalho Se inscreva E eu com certeza fico muito agradecida por isso Beijos e abraços para todos E eu volto A qualquer momento Com muito mais informações Para todos vocês Em nome de Cooperativa Cicred Quem coopera cresce A nossa Cooperativa Cicred É a Vale do Piquiri ABCD Paraná São Paulo Ok? Beijos, abraços Tchau, tchau E até lá Tchau